Fala agora a respeito de investimentos, de industrialização, porque Três Lagoas e cidades da Costa Leste, Mato Grosso do Sul, terão a economia aquecida com projetos industriais, como a retomada da UFN3, o projeto de expansão da Eldorado Brasil e a construção de mais uma fábrica de celulose em inocência. A retomada da unidade de fertilizantes nitrogenados da UFN3 e a expansão da Eldorado Brasil, vão permitir que Três Lagoas tenha um novo boom industrial, como vivenciado durante o período de construção das fábricas de celulose e também durante a fase de edificação da UFN3, paralisada em 2014. Durante o período de pico dessas obras, o município gerou muitos empregos e a economia da cidade esteve aquecida. Na semana passada, em visita a Três Lagoas, o presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, garantiu que a UFN3 será retomada, só faltando definir como será o modelo para o reinício e conclusão das obras. O secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado, Jaime Verruck, destacou que a posição da Petrobras é importante, pois traz clareza sobre a UFN3. Era o posicionamento que nós precisávamos, a gente precisava de um posicionamento do presidente da Petrobras, vindo aqui e falando, Petrobras vai terminar a obra, eu acho que essa é a questão fundamental. A forma, são as formas que são estabelecidas na legislação. Então, quando a Petrobras vem a Três Lagoas e fala, nós vamos terminar, está no plano estratégico, eu acho que esse é um ponto crucial disso. Ainda nós não temos valores, não temos um cronograma definido, mas pelo que está sendo feito, foi anunciado aqui que já tem uma empresa fazendo avaliação técnica, econômica e ambiental. Então, eu acho que esses são os pontos cruciais. Então, eu saio, eu vim hoje com o presidente lá, conversando com ele no avião, eu saio extremamente otimista sobre o posicionamento da Petrobras em relação ao término da obra. Esse eu acho que é o ponto fundamental. Na semana passada, a JIF anunciou também investimentos de R$ 25 bilhões na construção da segunda linha da Eldorado Celulose, com previsão de gerar 10 mil empregos no pico da obra. Apesar de não ter anunciado data, esse é um projeto que já está pronto há 10 anos, inclusive com as licenças ambientais emitidas, o que agilizará o projeto de expansão. Além do projeto de expansão da Eldorado Brasil, a Costa Leste vai ganhar mais uma fábrica de celulose, a Arauco, que já está com um projeto bem adiantado para a instalação da fábrica em inocência. E segundo o secretário estadual de desenvolvimento econômico, Três Lagoas também será beneficiada com a instalação desta fábrica em inocência. Três Lagoas tem que estar preparado. A Arauco começa esse ano e boa parte das aquisições da Arauco, assim como a Campo Grande foi para a Suzano, vão estar conectadas a Três Lagoas, exatamente porque ela já tem uma rede de serviços muito forte. Então a própria Arauco tem nos pedido o término da 320, ligando Três Lagoas até o site, porque muitas das estruturas da disponibilidade de serviços estão em Três Lagoas. Então acho que esse é o primeiro ponto positivo. E na semana passada, Eldorado retomando, não terminou o processo ainda, mas retomando o controlecionário, ela já anunciou, inclusive nos anunciou, quando o presidente Lula esteve lá, nós tivemos uma reunião com a diretoria, da retomada e avançar das obras. Então acho que assim, Três Lagoas está prestes a retomar aquele grande boom em termos de desenvolvimento econômico que estava previsto e que as pessoas tanto têm ansiedade aqui que ocorra. O secretário municipal de desenvolvimento econômico, José Aparecido de Moraes, destaca que muitas oportunidades de emprego poderão ser geradas com essas indústrias. Apresenta um crescimento cada vez mais, novas oportunidades de emprego que serão oferecidas àquelas pessoas que realmente queiram conquistar de forma digna a sua vida e para os seus familiares. Três Lagoas tem se destacado no cenário nacional e até internacional no que diz respeito em geração de emprego e mais uma oportunidade. Nós verificamos aí que se você for colocar a retomada da UFN3 e falamos também em retomada, que é a expansão da Eldorado, depois dessa briga judicial toda que está acontecendo, nós estamos falando aí que enquanto estarão no andamento dessas obras, nós estamos falando aí de 15 mil, 20 mil novas vagas de emprego. Então, quer dizer, o município tem se destacado cada vez mais, tem oferecido condições para que realmente essas empresas venham se instalar e queiram progredir cada vez mais aqui no nosso município.